Ao anoitecer, estava Raquel trancada em um jazigo e Ricardo ao topo da escada. Mas por que, Ricardo? Por quê? Eu te pergunto, meu amor, por que terminou comigo? Não éramos felizes? Éramos felizes e pobres. E em um ano você nunca me deu metade do que ele me dava. Mas eu te dei amor, Raquel. Amor, coisa que nenhum homem jamais te dará como eu te dei. Amor não nos tirou da pobreza. Levantou os olhos para ele. Você disse que iríamos ver o pôr do sol mais belo. Como eu posso fazer isso aqui embaixo? Ele aproximou-se a portinola e disse Você quer mesmo ver o pôr do sol? Ela confirma. Uma resta de sol vai entrar pela frente da planta. Depois vai se afastando bem devagar. Ele foi se afastando e virou as costas. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. E foi embora, sabendo que ninguém nunca ouviria os grisos de socorro de Raquel naquele cemitério abandonado. E aí Você terá o pôr do sol mais belo. E aí